Moça A propriedade minha Moça Entenda Aquele desespero A gente É capaz de tudo Quando se ama Até o fim Ele Vai causar Mais um desengano No fim da festa Cai o pano E ele volta Para mim Moça Eu entre Lágrimas suplico Pare o momento Este tanto E acompanhe-me Ao espelho Moça Quero evitar De abrir a boca Neste momento Muito louca Neste meu Desespero Moça Afaste o teu rosto Do rosto do moço Que tem em teus braços Que tem em teus braços Pois ele é meu amado Mas ignorava que eu vinha Peço que compreenda Ele é Propriedade minha Moça Moça Entenda Que no desespero A gente É capaz de tudo Quando se ama Até o fim Ele Ele Vai causar Mais um desengano No fim da festa Cai o pano E ele Volta para mim Moça Eu entre Lágrimas suplico Para o momento Este tanto E acompanhe-me Ao espelho Moça Quero evitar De abrir a boca Neste momento Muito louca Neste meu Desespero Desespero Amém. Meu grande amor é um segredo Que eu não posso contar pra ninguém Só de lembrar eu tenho medo Pois este amor pertence a outro alguém Foi pouco tempo de alegria Que eu vivia ao lado deste bem Mas como tudo tem seu dia Nosso romance teve o seu também Eu tenho medo de dizer que amo Pois este amor pra mim não é brinquedo Eu tenho medo de fazer loucura Eu tenho medo deste amor segredo Eu tenho medo de dizer que amo Pois este amor pra mim não é brinquedo Eu tenho medo de fazer loucura Eu tenho medo Meu mundo hoje é diferente Minha alegria não, não existe mais Meu grande amor está ausente Talvez pra mim não volte nunca mais E assim o tempo vai passando E eu continuo nesta solidão Pois ele está longe dos olhos E aqui bem perto do meu coração Eu tenho medo de dizer que amo Eu tenho medo de dizer que amo Pois este amor pra mim não é brinquedo Eu tenho medo de dizer que amo Eu tenho medo de fazer loucura Ah, eu tenho medo Quem não viu vai ver Caldeirão sem fundo ferver Quem não viu vai ver Caldeirão sem fundo ferver Quem entra na chuva É pra se molhar Quem brinca com fogo Quer se queimar Segura a cangira A coruja piou Vou mandar a mandinga Pra cima de quem me mandou Vou mandar a mandinga Pra cima de quem me mandou Quem não viu Vai ver Caldeirão sem fundo ferver Quem não viu Vai ver Caldeirão sem fundo ferver Faca de ponta Instrumento de guerra Seu sete falou Quem firma ponto Seu ponto não erra Seu sete falou Quem firma ponto Seu ponto não erra Quem não viu Quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Quem entra na chuva é pra se molhar Quem brinca com fogo é se queimar Segura a canjeira, a coruja piou Vou mandar a mandinga pra cima de quem me mandou Vou mandar a mandinga pra cima de quem me mandou Quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Paca de ponta, instrumento de guerra Seu sete favor, quem firma fogo, seu todo não erra Seu sete favor, quem firma fogo, seu todo não erra Quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Quem entra na chuva é pra se molhar Quem brinca com fogo, quem brinca com fogo, quer se queimar Segura a canjeira, a coruja piou Vou mandar a mandinga pra cima de quem me mandou Vou mandar a mandinga pra cima de quem me mandou Quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Paca de ponta, instrumento de guerra Seu sete favor, quem firma fogo, seu todo não erra Seu sete favor, quem firma fogo, seu todo não erra Mas quem não viu, vai ter caldeira sem fundo perder Na praia tem areia, tão branca como o luar Na praia tem areia, tão branca como o luar Eu sou filha minha sã, reparei, mas louco nossa mãe é manjar Eu sou filha minha sã, reparei, o feaba rainha do mar Tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia no fundo do mar Tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia no fundo do mar Preto velho já dizia que no mar tem muito encanto No templo da lua cheia, Guima já mostra seu manto No fundo do mar tem uma pedra, embaixo da pedra tem outra Embaixo da outra tem areia, quem manda no mar, sereia Quem manda no mar, sereia, quem manda no mar, sereia Tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia no fundo do mar Tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia no fundo do mar Tem areia, oh, tem areia no fundo do mar Preto velho já dizia que no mar tem muito encanto No templo da lua cheia, Guima já mostra seu manto No fundo do mar tem uma pedra, embaixo da pedra tem outra Embaixo da outra tem areia, quem manda no mar, sereia Quem manda no mar, sereia, quem manda no mar, sereia Tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia no fundo do mar Tem areia, tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia no fundo do mar Tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia, oh, tem areia no fundo do mar